É, Renan, eu vi, tá? Você viu o quê, cara? Cara, eu vi que você tava de olho na minha rosinha aqui, homem. Ah, mas não tem como não dar uma olhadinha na rosinha, cara? Você não gosta de olhar uma rosinha, não? Ah, tem que olhar ainda mais uma... Na verdade, Renan, isso aqui tá mais uma rosona, né? Olha isso aqui, rapaz, tá doido? Ah, é, rapaz, eu vi que você trocou a cor do teu reboque aqui, homem. Põe ele preto agora, foi? Ah, tive que trocar, cara. Não tava conseguindo fazer bater a cor aqui do cavalinho com as carretas, tá ligado? Pô, mas dá uma... Mano, pega a visão disso aqui, velho, olha que bonito, 730, tá ligado? Olha aí, o Estelano pegou 730, rapaz. Pô, mas gostei da laranjona também, viu? 580 aqui, ó, 580 aqui tá de boa pra mim, porque a Scania aqui a gente sabe que ela é ignorante e violenta, né, Estelano? É, essa daqui é diferenciada, tá, rapaz? Ó, tá passando o escapamento de anticorno, né? Como a gente sempre fala. Mas enfim, bora então, mano, testar esse caminhão aqui, ó. Vambora, vambora, cara, vamos dar partidas brutas aqui. E hoje vai ser o primeiro carrego aí das Scania, então vamos estrear esses Scania novos hoje. Cara, vamos ver se elas vão dar conta, né, cara? Porque esse bitrim aqui é o maior do jogo, tá, rapaziada? O que a gente tem disponível hoje, né? Bora então, galera, vamos manobrar aqui. Pra gente encostar lá, fazer o carregamento aí. O que a gente vai vender hoje é o Estelano de Cevada? Que eu não tô lembrando. Isso, mano, pois o Tango, a gente vai vender Cevada... A gente colheu naquele... Mano, a gente não tinha colhido Canora naquele campo não, não lembro. Mas acho que a primeira coisa que a gente colheu foi Cevada, né? Acho que sim, não me lembro muito bem não, mano. Vamos ver aqui, era pra ser isso, tá? Que ave normal, bonitinho. É, Cevada, tem 577 mil litros, cara, é muita coisa, né, não é só doido? Ah, eu acho que a gente, em umas duas, três viagens, acaba rapidão. Estelano, você podia fazer uma boa pra nós, né, mano? Carai, que conta é essa que você fez, homem? Como se eu duas, três viagens, 500 mil litros? É, hein, olha aqui. Ah? É porque os cocos mal calculados dos Jean, entendeu? Tá, mas qual que é a boa, vai? Tirar aquele helicóptero dali, homem, e pôr ele um pouco mais pra trás ali, É que tá estravando nós, não concordo não. Verdade, verdade. Deixa eu abrir aqui a parte de trás também, mas vamos encher aqui primeiro isso aí, né? A gente pode ver isso aí. Agora tá no jeito, né? Aí, galera, o Staley deixa o helicóptero aqui, ó, tudo jogado aqui, vai, 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 vai. Esse zoominho eu vou te contar, viu? Desse jeito não vai ter jeito, aposado. A inspiração na Sheila Belaver aqui, hein, pra quem conhece o Belaver, não sei como é que fala o nome dela. Vai vendo. Mano, a única coisa que me estraga, né, essa escana aqui, cara, não sei se chegou a perceber, mas a textura de trás dela, mano, parece que tá tudo, sei lá, mano. Ah, eu achei que ia falar que era você que tava dentro, que estraga, né? Não, eu sou um cara lindo, entendeu? Ah, muito bonito, né? Eu tô achando mais na escana, cara. Com certeza, muito bonito, né, rapaziada? Inclusive, se eu já guardar, tô de olho, não sei, deixa o likeão pra nós aí, se você curtiu o vídeo, mano, e simbora pra mais uma viagem aqui, ver se essa escana vale a conta, hein? Mano, eu acho que vai cair um pouquinho fora ali, rapaz. A fisca pra que era aqui, rapaz, é boa, viu? Pô, deixa eu abaixar os nichos das carretas, né, agora tão pesado. Esperar o Renazinho carregar também. Não demora muito, né, rapaziada? Então não precisa ter muita pressa. Ah, por enquanto ele carrega, eu vou tirar o helicóptero. Tira o helicóptero aí. Ainda bem, né, porque tem alguns lugares que você vai carregar, tipo, tipo, qual cara, né, Stanley? É. Mano, é uma eternidade pra carregar, velho. Tem que ver se eu lembro como é que tira isso aqui. Ah, tá. Vou ver onde que eu posso colocar ele, que não vai estrovar, galera. Pra você ver o jeito que o homem é trabalhador. Ah, não, ele colocar na frente da garagem e ele vai atrapalhar, né? Olha aí, galera, tô endireitando aqui pra gente poder carregar. Aí, ó. Cadê o hominho? Olha lá. Olha o hominho voando. Nossa, o selicóptero tá com mais pro motor de longe, cara. Parece um motor de batedeira. Ô, louco, hominho. Tá dando uma batedeira esse motor aí de longe, rapaz. Eu pousei o helicóptero. Eu tô com medo. Encheu aí, hominho? Agora encheu, hominho. Top, então. Vamos sair, então, né? Que tem grão com força pra vender, rapaziada. Antes, queria falar pra vocês que a gente tá de olho e pensando também. A gente, sei lá, dar um novo rumo pra essa série aqui, tá ligado? Porque, querendo ou não, a gente já fez bastante coisa. Estamos procurando um mapinha novo. Inclusive, se a gente tiver sugestão, comentem aí, rapaziada. Quero mapa com desafio, mano. Mano, saudade de uma lama, tá ligado? Uma subida, tá ligado? Mano, desafio é muito bom, mano. É, esse negócio aí a gente só vai achar, né? Cê sabe. Lama e meio osso no 22, né? Então, a gente só vai achar em outro lugar, né? Enfim, vai comentando o que vocês acham, rapaziada. Tem uma galera que comentou sobre o Recanto Mineiro, mas não sei, mano. Isso daria bom. De novo. Eu tenho saudade de lá, mano. Quem sabe nós tentamos, né? Não custa nada tentar, trazer alguns episódios. De novo, tentar jogar de algum jeito diferente, né? Que a gente já fez. Tem. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a rapaziada vai curtir também, se vai apoiar também. Quem sabe eu não penso num jeito de liberar esse mapa pra vocês também, que eu sei que tem muita gente que pede, né, galera? Então, vai depender muito do apoio de vocês, mano. Mas vamos ver, hein? Vou ficar de olho aí. Eu tenho na manha, na maciota aqui, cara. Não tô nem acelerando muito. Cara, essa escânia tá boa, mano. Não tá, tipo... Cara, ou... Eita, eita, eita. É, tá boa mesmo, viu? Inclusive, o motorista tá ruim, porque quase que eu vou dentro da ponte, hein? O motorista tá ruim, ela bateu o bico ali, homem. Bateu o bico? Bateu. Poxa, eu achei que tava com folga no volante. Você tava indo pra dentro do rio? Não, não. Não foi ruim, não. Ela bateu no chão, cara, por causa de ser rebaixada, né? Na verdade, não era pra ter batido, né? Mas, enfim. O jogo fala o que quer, então beleza, né? Olha aí, galera. Olha o comprimento disso aqui, cara. Olha o tamanho. Compridão, hein? Nossa, mas é... É compridão, é compridão. O Stelio gosta, viu, galera? Ah, o grandão desse aqui é muito bom, né, mano? Parece um linguição, né? Linguição é aquele salsichão, rapaz. É o sominho. Cara, ó, lembrando, galera, que a gente carrega 100 mil litros por viagem. Então, estamos levando 200 mil litros. Tinha 500. Tem mil, não. Tem que ter mil. Pior que é duvido. Mano, eu tô carregando 100. Eu tô levando 90. Será que na hora de comprar ela, você comprou errado? Cara, eu comprei 58 mil litros cada uma, mano. Então, tá errado. Alguma coisa aí, tá errado, cara. Mas, você tá levando... Mano, aqui tá 100% e tá ali. 90 mil litros. Então, acho que você comprou ela errado. De algum jeito, é errado. Porque o meu, ó... Cara, a minha tá mais alta que a tua, né? Comprou errado. Oxê. Para do lado, depois, pra você ver o Nord descarregar lá a pressa. A gente só pra você ver a minha tá mais alta que a tua. Eu acho que o cenário que eu comprei deve ter diminuído, mano. Sem querer, velho. É. Ah, mas isso aí é fácil, galera. A gente só arga a estampa lá de novo, tá ligado? Aham. Aí dá bom. Já era, mano. Só que eu consigo fazer isso na fazenda ou tem que ir na loja lá? Na fazenda, dá, né? Depois, né? Pega uma caixa de ferramenta, tá ligado? Ah, lá no barracão, dá. Então, eu faço isso. Aham. Tamo chegando, hein? Caramba, mano. Que vacila, hein? Duas aí, já, hein, rapaziada. Foi uma no Santinastro lá, né? Que eu comprei esteira errada. E foi aqui agora que é o reboque da Scania, né, rapaziada? Ela tá nas boas compras ultimamente, né, rapaziada? Mas tá bom. Importante o que importa. Olha aí. Só que tudo, dá pra pôr umas tampas a mais, hein? Então. Porque eu e Stélia, você comprar na padrão que veio com o jogo ou você mexeu nela? Quando você for comprar? Não. Ah, uai, eu... Toda coisa que eu vou comprar, eu mexo, hein? Porque a minha, eu acho que eu deixei na padrão. Vou pintar da cor que eu quero, fazer as coisas. Acho que eu deixei na padrão que vem, tá ligado? Aham. Acho que é por isso que vem 90 mil. Não fecha não, portão. Deus me livre. O portão querendo fechar a minha cara aqui, Stélia. Desse jeito não tem jeito. Ó, chegamos aqui. Ó, agora que eu vi, cara, o negócio ali chama Cuca, velho. Cuca? Ah, mestre Cuca. Ah, mas... Pode. Olha o que é o barracão lá pra tu ver. Mestre Cuca. Mestre Cuca, parente do Beludo. Piarara. Mestre Cuca. Parente do Beludo. Ele mesmo. Distribuidora. Cada nome, né, mano? Será que existe na padrão isso aí? Existe. Olha a diferença pra você ver da tua mãe. Tem uma tampa em cima, tá vendo? Abra aí, tô vendo aí. Ih, mano, eu tô vendo agora. Ih, rapaz. O problema é errado, hein, galera. Eita, pega. Caramba, hein, Renan. Desse jeito, você sabe que não tem jeito, né, cara? É, eu sei, né, cara. Mas, fazer o que, né? Pequenos erros acontecem, isso aqui me entende. Desse jeito, não tem jeito. Eu ia tirar uma foto aqui, cara. Porque tava meio que bonito, mas parece que não tá num ângulo muito bom, rapaziada. Aí, o que vocês acham? Vou tirar uma foto aqui, velho. A minha eu vou tirar depois, cara. Não tá num ângulo tão chamativo, não? Não, aqui não ficou muito bom, senão. Não, não ficou, não. Eu tiro a minha. Tá descarregando aqui? Acho que vamos, praticamente, pegar o dinheiro de volta, hein, rapaziada. Pelo menos investir nos caminhões, né? É uma cultura que a gente não mexeu, cara. Que eu acho que poderia ser despedido aqui, mano. Talvez um algodão depois, hein? Nossa, é verdade. Faz tempo que a gente não mexe, né? Só pra despedir, mesmo. Aham. Eu vou indo pra lá, viu, espera. Vou ver se tá tempo de eu mexer na carreta aqui. Aham. A minha tá demorando pra desregar, porque tá atrás. Agora que eu vi, cara. Tem que botar do ladinho. Ela não vem padrão. Tá aqui, tem um porém, né, galera? Tem um negócio que eu não faço um leito que eu odeio, que o Estela também odeia, mano. Resetar o negócio. Vai resetar toda a carreta inteira, galera. A gente vai ter que reconfigurar toda ela. Caramba, eu contagiro o loucão. Põe na câmera interna pra você ver. Ah, apesar que a tua é diferente da minha. A minha é diferente. Contagiro o loucão, velho. Vai com tudo. Vai no soco. Tá com defeito isso aqui, hein. Vai no soco, né? É do ringue. Tá com defeito. Tá com defeito de fábrica. Pra frente, cara. Não é pra trás, não. Boa. Olha como essa escaneada, galera. Nossa senhora, cara. Tá 100 por hora aqui. Vou levantar os eixos aqui, né? Será que a minha é 6x4 ou 6x2, né, Nino? Tem que ser por 4, né? Porque tá regando o bitrem. A minha eu coloquei 6x4. 6x4, boa. Nossa, essa daqui pega um desempenho muito rápido, velho. Cara, essa aqui também tá boa, viu, mano? Acho que melhor dar ela. Essa aqui, se não me engano, é aquela que eu usava na fazenda do Oco. Parecia que ela sofria mais, mano. O cara deve ter atualizado, né? Deve ter, né? Viu que tava precisando da matalizadinha. Os caras foram lá e arrumaram. Sofri um pouco mais. Não que não esteja real, né, rapaziada? Porque o bitrem, ele não é um carro de corrida, né? Ele anda mais devagarzinho um pouquinho, demora, tá ligado? Pra simular mais, né? A outra tava muito acima dessa, mano. Vê como é que vai ser pra gente reconfigurar tudo ela, mano. Pra ver se eu lembro de cabeça. Cara, eu acho que isso aí não troca muito a configuração, não, mano. Será? Essa eu acho que é só a primeira tampa, né? Vamos ver lá o que que tem pra gente. A minha, quando eu troquei a cor, foi só a tampa. Comprar errado eu não comprei, porque ela era laranja a foto dela, né? Quando você for comprar, né? Não, comprar errado não. Só na hora de montar mesmo. Tu escolheu a categoria certa. Vamos ver aqui. Tá chegando alguém na fazenda agora. Vamos resolver esse B.O., galera. Pequeno B.O.zinho acontece, né? Acontece. Tô chegando ainda, tô acelerando aqui. Vou ver se eu tento carregar mais uma vez, rapaziada. Deixa no jeito. Não sei se vou fazer junto com vocês. Vamos pensar. Quase que eu matei o Kid, homem. Dá o Kid, hein? O Kid tá passando fome, porque ele vai morrer sozinho. Se nem matar. Quase que eu matei o Kid, cara. O Kid tá no meio do nada aqui, parado, olha lá. O Kid, não fica aí não, cara. Você vai virar ensopado aí, viu? Deixa eu ver. Aqui, ó. Configurar... Não sei, Stélio. Só dá pra configurar uma por uma, mano. É, tem que ser, né, mano? Separado, aí dá pra desengatar. Ah, na verdade, eu tava com 40 mil, Stélio. Então, tá errado, né? Guardar ré sozinho, hein, Scania? Vou pegar bala, hein? Não, sim. Um pouquinho assim, não é. Rapaziada, eu acho que não adianta muito ficar fazendo muita viagem repetida. Eu acho que vocês têm meio que a noção de como que era. Vamos finalizar por aqui e fazer essa venda em off, mano. Depois, rapaziada, vai tentando chutar aí quanto que vai dar tudo. Ao todo aqui, né? Ó, sobrou... 50 mil litros na carreta agora, mais 300 aqui ainda. Vamos ver. Tamo junto, rapaziada. A gente se vê depois. Falou! Falou!